Olá, eu sou a Ana Schermach, do Pozo para um Café, e hoje aqui, inspirada em um vídeo da Pan, do Garota It, que é Livros que me fizeram chorar litros, eu tô aqui pra indicar algumas leituras que me fizeram chorar. Eu também imaginava que deveriam ter mais livros que me fizeram chorar, mas eu acho que eu já emprestei algum deles, pelo menos dois aqui na lista, não estão porque estão com um amigo meu que eu emprestei pra ele, pra fazer ele chorar um pouco também. Então vamos aos livros que me fizeram chorar. O primeiro deles é um livro que eu tenho um carinho muito especial, que é O Jardim Secreto, da Francis Hudson Burnet. Esse livro é lindo, gente, é um dos livros mais bonitos que eu já li na vida, assim, é aquele livro que tem o filme, que a gente assiste em Sessão da Tarde, e assim, é uma história tão profunda, tão meiga, tão linda, tão pura, que não tem como você não sair daqui chorando e querendo aproveitar mais a vida, assim, sou apaixonada mesmo por esse livro, assim. Então, O Jardim Secreto. Quem sabe a história, conta a história de um menino que não pode andar, e daí uma prima dele vem pra casa dele morar, porque os pais dela morreram, e aí essa menina fica com ele e faz meio que ele acordar pra vida. É bem bacana. Acho que faz todo mundo parar pra pensar na vida, sabe? Outro livro que me fez chorar muito, assim, meu Deus, eu nem chorava, é Faça Amor Não Faça Jogo, do Icky Carvalho. Esse livro são textos que o Icky posta no blog dele, e tem muitos textos que falam dele e do pai dele. Pra quem não sabe, meu pai já é falecido, e toda vez que eu leio alguma coisa nesse sentido, sempre me faz ficar muito emocionada. E tem textos aqui que, meu Deus do céu, mexeram muito comigo, assim, muito mesmo. Só de falar, eu já fico meio que emocionada, sabe? Porque eu não conseguia conter o choro quando eu tava lendo, assim, sabe? Porque mexia comigo, me emocionava, me fazia pensar na vida, me fazia pensar no amor e tudo mais. E sabe como que parece que você tava ouvindo com conselhos que seu pai poderia ter te dado. Então, mexeu muito comigo, e eu acho muito bonito, assim, de verdade. Então, Faça Amor Não Faça Jogo é um dos livros que eu vou indicar nessa lista. Outro livro que mexeu muito comigo, assim, muito mesmo, e eu não imaginava, é A Cor do Leite, da Neil Leyson, não sei como se pronuncia o nome dela. Mas esse livro é lindo, foi uma das melhores leituras do ano passado, assim, tipo, top 3. É curto, é uma história muito verdadeira, é uma história com peso, sabe? O protagonista principal, a personagem principal tem um peso contando essa história. Você sabe que algo muito terrível vai acontecer, mas você não sabe o que que é. E quando aquilo é revelado pra você, você sente todo o peso da personagem. Então, não tem como você ir, sabe, ficando com aquele sentimento preso dentro do peito. Quando a personagem principal conta o que tá acontecendo pra você, você não quer outra coisa, além de, tipo, sei lá, abraçar ela e chorar junto, sabe? É muito, muito, muito sentimental, sabe? Não tem o que falar sobre A Cor do Leite, só que eu chorei. Outro livro que me fez chorar, mas por razões opostas, foi Doze Anos de Escravidão, do Solomon Nortup. Esse livro foi adaptado pro cinema e até hoje eu não assisti o filme inteiro, porque eu sei que tem uma cena que eu vou chorar, porque foi a cena que eu chorei no livro. O meu problema com Doze Anos de Escravidão foi... É um dos meus livros preferidos da vida, eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito de biografias, né? Eu até li um... tô lendo... li uma e vou ler mais uma. Eu tô lendo muitas biografias, assim, livros de entrevistas e de autores, porque eu gosto mesmo. E Doze Anos de Escravidão, ele foi um livro que mexeu comigo, porque quando você para pra pensar que esse cara ficou preso como escravo, sendo que ele era um homem livre, e que muitas vezes, hoje, ainda, existe escravidão no mundo, isso que aconteceu é real, sabe? Aconteceu de verdade, as pessoas eram maltratadas desse jeito. Me dá um aperto tão grande no coração que eu não gosto nem de pensar, assim, porque mais do que qualquer mal que aconteça na humanidade, eu acho que nada mexe tanto comigo quando a gente fala de escravidão. Porque eu tenho aquele sentimento que todo homem deve ser livre, sabe? Que ninguém deve ser escravo de ninguém, e isso mexe muito comigo, assim. Então, quando eu li Doze Anos de Escravidão, foi, assim, em momentos que eu tinha que parar de ler, ler em outro momento, porque senão eu ia, tipo, desabar, assim. Foi muito, muito, muito tocante pra mim. Outro livro que eu chorei horrores lendo foi Um Dia, do David Nichols. Assim, esse livro é muito especial pra mim, porque a data 14 de julho, não 15 de julho, era uma data muito importante pra mim. E aí, você para pra pensar no livro que acontece com as mesmas coisas, eu li numa data de aniversário meu, eu li num aniversário que eu tava na casa da minha tia, passando o dia lá, e não tinha o que fazer, assim, e tal, eu falava, vou ler esse livro que tinha levado pras férias. E, assim, eu não imaginava que o livro ia me destruir tanto, porque eu não tinha assistido o filme ainda. Então, aconteceu um momento que eu não sabia se eu segurava o choro, se eu chorava junto, se... Eu não sabia, sabe, como lidar com a situação. Porque é um livro que você se apega tanto aos personagens, você vê o personagem mudando tanto, e quando muda, a vida acontece, sabe, que... Não tem. É só um romance que mexe muito com você, e que não tem... Tanto é... Sabe, às vezes você fica pensando, por que tu gosta desse livro, sabe? Porque acontece tanta coisa ruim que... Sabe, não tem como. Eu acho que a gente se apega mesmo aos personagens, porque não tem como, assim. O livro mexe muito com a gente. Eu até fico nervosa por falar dele, porque é um caso de amor e ódio, assim, sabe? Eu amo porque ele é lindo, mas ao mesmo tempo odeio, porque ele me faz chorar, e não sei viver. Não sei lidar. Outro livro é um livro nacional, que é O Rosto que Precede o Sonho. Eu li esse livro antes de lançar, até tem minha indicação aqui atrás, tem... Eu falei que esse é um romance impecável, com uma trilha sonora de fazer inveja a qualquer filme em rolo de ano, e é verdade. Tanto a trilha sonora do livro, quanto o livro, ele é muito especial pra mim. Assim, o jeito que a história acontece, o jeito que o autor escreve, eu gosto muito do jeito que o Maury isso conta as histórias dele, e O Rosto que Precede o Sonho foi uma leitura, assim, de uma tarde, e quando eu terminei, assim, eu chorei porque terminou, eu chorei porque o livro foi sentimental, foi triste, e pelas coisas que estavam acontecendo, assim, foi, sabe, um turbilhão, parece que eu fui juntando durante o livro inteiro, na hora que acabou o livro, eu simplesmente desabei, assim. Foi bem triste, de verdade. mas é lindo, adoro esse livro. Outros dois livros que me fizeram chorar muito, não só o livro, como o filme, foi Sea of Car, e Pra Onde Ela Foi, da Gale Forman. A gente falou e gravou um literário cast sobre o filme, livro e tudo, então eu vou deixar o link aqui pra vocês, e lá eu falei que, assim, terminou o filme, eu tava cacos pelo chão, sabe, tinha um monte de caquinho da Ana, você podia juntar, assim, e jogar fora. Porque o livro me destruiu, o filme me destruiu, o livro me destruiu, assim, eu li o livro antes de assistir o filme, eu já sabia o que ia acontecer, e mesmo assim, eu fiquei desesperada, porque tem uma cena que é com o irmão da menina, e isso pra mim foi a pior coisa, sabe, mata tudo. A hora que vai falar com o irmão da menina, me dá um nervoso, um... que eu não sei explicar, sabe, eu simplesmente me desabei a chorar. Então... Essa é outro... Esse é outro... Esses são outros livros que me fizeram chorar muito. Não tenho nem o que dizer. Então, é isso, pessoal, esses foram os livros que me fizeram chorar litros, tem mais, mas eu deixo pra um outro vídeo, de novo, de livros que me fizeram chorar litros e mais litros. Olha, já temos lá o título, e é isso. Então, espero que eu não tenha deixado você triste, mas até o próximo vídeo, leia algum desses livros e me diga aí se você chorou, não chorou, como é que foi pra você. Aceito mais indicações de livros que fizeram vocês chorar aí nos comentários, vou anotar tudinho pra depois comprar os livros, porque eu adoro livro que me faz chorar, eu reclamo, mas adoro. Então se inscreve no canal, clica em gostei e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.